Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Poco M3 versus o Poco X3 GT. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo rápido e direto ao ponto. E para estar iniciando esse comparativo, nos dados técnicos do Poco M3, ele vem com Android 10, com sistema operacional octa-core 2.0 GHz, com Snapdragon 662G e vem na versão 4 GB de RAM. Já no Poco X3 GT, ele vem com Android 11, com sistema operacional octa-core 2.6 GHz, com MediaTek Dimensity 1100 e vem na versão 8 GB de RAM. Já no quesito tela, no Poco M3, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas, com HD+, de 2340x1080 pixels, vem com uma tela de 60 Hz, com uma tela IPS LCD, uma câmera frontal de 8 MP e uma proteção de tela Gorilla Glass 3. Já no Poco X3 GT, ele vem com uma tela infinita de 6.6 polegadas, Full HD+, de 2400x1080 pixels, vem com uma tela de 120 Hz, com uma tela IPS LCD, uma câmera frontal de 16 MP e uma proteção de tela Gorilla Glass Victus. Já no Poco M3, ele é um celular que é 4G, dual chip, a altura dele é 16,2 cm, a largura dele é de 7,7 cm, a espessura dele é de 0,9 cm e o peso dele é de 198 gramas. Já no Poco X3 GT, ele é um celular que é 5G, dual chip, a altura dele é 16,3 cm, a largura dele é de 7,6 cm, a espessura dele é de 0,9 cm e o peso dele é de 193 gramas. Já no Poco M3, no quesito câmera, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 48 MP, a macro de 2 MP e a sensor de profundidade de 2 MP. Já no Poco X3 GT, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 64 MP, a grande-angular de 8 MP e a macro de 2 MP. No quesito bateria, no Poco M3, ele tem uma bateria de 6.000 mAh, a margenamento na versão de 64 ou 128 GB e o expansivo de até 512 GB no cartão de memória. Já no Poco X3 GT, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, a margenamento na versão de 128 GB ou 256 GB. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de estar ajudando o nosso canal e vai ajudar bastante. Se inscreva no nosso canal, deixe um like pelo menos, coloque aí no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também acesse o link de promoção na descrição para você estar conferindo todo o desconto desses celulares e de outros também. Também acesse o link de ofertas do dia para você conferir todos os descontos que está tendo no dia de hoje. E para dar continuidade nesse vídeo, no Poco M3, ele tem câmeras com inteligência artificial, sensor de digitais na lateral, controle remoto e um desbloqueio por reconhecimento facial. Já no Poco X3 GT, ele tem sensor de digitais na lateral, alto-falante estéreo, controle remoto e um desbloqueio por reconhecimento facial. Bom, aqui nós ficamos com mais um vídeo, mas coloque aí no comentário qual o celular que você gostou mais, se é do Poco M3 ou do Poco X3 GT. Também não esqueça de conferir outros vídeos do nosso canal e até o próximo vídeo.